Em 11, processo R.8.523.65.2012.14, recurso administrativo interposto pela SEB e distribuição S.A. em face do auto de infração 72 de 2003 emitido pela SFF, que aplicou a penalidade de multa em decorrência do descumprimento do disposto no item 6.2, instruções gerais do manual de contabilidade do setor elétrico, no que se refere ao envio de informações dos prazos estabelecidos. Diretor Relator, Dr. José Jirosa. A SFF realizou a ação fiscalizatória no período de 18 a 29 de junho de 2012, com o objetivo de verificar a conformidade regulatória relativa à gestão da concessionária sobre os aspectos econômico e financeiro. De tal ação, foi emitido o relatório de fiscalização nº RF-SEB-318-2012 e encaminhado por meio do termo de notificação 283-2012 da SFF. Esse relatório apresentou quatro não conformidades, quatro determinações e duas recomendações. Em 12 de 11 de 2012, a SEB-D se manifestou tempestivamente sob o objeto do relatório. Em 22 de 8, a SFF emitiu o alto de infração 072, apenando a SEB-D pelas não conformidades N1, NC1, NC3 e NC4, no valor total de R$ 61.212,52, enquadrado, as infrações no inciso 5º do artigo 6º, inciso 4º do artigo 6º e inciso 7º do artigo 6º, respectivamente. Em 6 de 9, a SEB interpôs recurso contra o alto de infração. E em 20 de 9 de 13, a autoridade emissora do AI manteve a decisão. Em 16 de 12, de 13, o processo foi amendistribuído. E em 22 de 7, a PGA analisou e emitiu o parecer jurídico sobre o recurso. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria, reitero, o parecer 291 de 2014, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso, mantendo-se o alto de infração lavrado pela SFF. A SFF, na exposição de motivos para o alto de infração, descreveu das seguintes formas não conformidades, de forma que foram mantidas as penalidades, tendo em vista que a subpreendente não reconsiderou a decisão de aplicar as penalidades. Então, a descrição das penalidades estão aí relatadas. E de início, cumpre registrar que o recurso protocolado pela SEB de distribuição preenche o pressuposto de admissibilidade, conforme destaca a SFF, na análise do período de consideração. Em relação às irregularidades apenadas, a não conformidade de NC1 decorreu da existência do contrato firmado pela SEB de com bancos, para os quais foram dados garantidos e recebíveis, sem a devida anuência da ANEL. Em sua defesa, a concessionária relata, em ordem cronológica, que todas as providências adotadas convivessem a obtenção da anuência. Ademais, a recorrente discordou do potencial ofensivo dessa não conformidade e requereu a conversão da penalidade mútua em advertência ou redução da penalidade. A SFF não acatou os argumentos da distribuidora e manteve a penalidade, alegando a importância do cumprimento desse regulamento para o controle da concessão. Além disso, a fiscalização sugeriu não converter a penalidade em advertência, considerando que seu potencial ofensivo era grande. Já que o eventual complemento excessivo de recebível poderia afetar o caixa da concessionária. Considero correta a posição da fiscalização, pois as consequências da infração não são de pequeno potencial ofensivo. Quanto à não conformidade de NC3, a SEB que não aplicou técnico de contabilização descrito no manual de contabilidade do setor elétrico. Essa conduta fez com que os valores de ODS fossem registrados diretamente nas contas de despesas, sem transitar pelas contas do grupo 112-95, que é de serviços em curso, impedindo a conferência pela fiscalização dos gastos efetivamente realizados em projetos de programas de P&D e eficiência energética. Em sua defesa, a recorrente reiterou os termos da sua manifestação ao TN, informando as dificuldades e esforços realizados pelos colaboradores da empresa para atender às exigências regulatórias. A SFF manteve a penalidade, alegando que essa não conformidade dificulta o trabalho da área técnica, com o que concordo com a fiscalização. Em relação à não conformidade de NC4, a distribuidora não enviou, até a data regulamentar, o relatório de recomendações sobre o controle interno, relatório dos auditores independentes, sobre as demonstrações contábeis e regulatórias, e também do relatório de auditoria sobre as mutações do ativo imobilizado, relativas ao exercício findo em 31 de 12 de 11. Em sua defesa, a SEB relatou os problemas e providências para o envio do referido relatório, bem como requeriu a redução da penalidade. A SFF manteve a penalidade, considerando que a Conselha não cumpriu o prazo regulatório, nem mesmo aquele prorrogado espontaneamente pela ANEL, argumento esse que concordo com a fiscalização. Em relação à análise do recurso, a Procuradoria-Geral, por meio do parecer 291, não encontrou ilegalidade nos posicionamentos da área de fiscalização. E, de tal forma, a tabela 1 a seguir, apresenta um resumo com as não conformidades e a dosimetria dos respectivos valores finais da penalidade de multa após a análise do recurso administrativo. Ou seja, não mantive todas as penalidades da forma com que estava descrito no auto de infração. E, diante do exposto do que conta do processo, voto por conhecer e não mero negar o provimento ou recurso administrativo interposto pela SEB, distribuição em face ao auto de infração 72 de 13, lavrado pela SFF, e manter a penalidade de multa, um valor de R$ 61.212,52, valor esse deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente. Vigente. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu voto com o relator. O próprio amicletor decidiu por conhecer e não mero negar o provimento ou recurso administrativo interposto pela SEB, distribuição S.A., em face ao auto de infração 072 de 2013 da SFF, e manter a penalidade de multa aplicada no valor de R$ 61.212,52. Próximo item.